Tá vendo esse vídeo aqui que tá na tela? Pois é, esse vídeo eu postei ele errado e altas teorias das conspirações começaram a rodar nos comentários. Eu acabei de ver ele, na verdade, os comentários dele, eu saí de casa, eu peguei o celular pra olhar os comentários, e aí que eu vi que eu tinha postado somente o edit, tá? Essa parte aqui eu peguei e editei ele pra ele ficar mais rápido, pra não ser a partida completa, gravei e editei, e eu tinha gravado por cima o áudio. Só que eu não postei o vídeo com o áudio, eu postei somente o edit. E aí, olha aqui os comentários, eu vou explicar pra vocês todo o vídeo aqui, vou explicar o que aconteceu nesse vídeo e o que eu queria mostrar pra vocês também. Mas aí tem assim, é... Só sejam que vem, essa música eu comei na hora, mas depois a gente goou o tempo. O vídeo não tem sentido nenhum, top 10 dados, os caras percebem que eram top 10 dados, né? Genualmente julgo isso uma crítica, não importa se o cara trolou o tempo inteiro ou se ficou na base, ainda assim mesmo pode ganhar a partida. E ganha o mesmo tanto de pontos que um cara que fez de tudo. Cara, teve outros comentários interessantes aqui, mas eu não quero ler todos os comentários pra não ficar longo. Só que foi legal que no final vocês ficaram filosofando aqui, tipo, pô, isso aqui é uma crítica à Riot, não, isso aqui é um negócio... Mas calma, tem algumas coisas que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo aqui. Eu vou gravar, na verdade, não vou nem postar ele do jeito que eu tinha gravado, porque eu quero mostrar algumas coisas bem específicas aqui mesmo, pra você deixar de fazer. E claro, o principal aqui, que o quanto o vídeo é feito mais voltado a o quanto você tá de trio, a partida fica desbalanceada e por isso que deveriam tirar o trio, entendeu? Por que que eu quero falar isso? Eu tava jogando de trio aqui, a Gisele, o Coyotes e eu, eu era a Soraka aqui que tá embaixo, aqui vai aparecer, ó... Aqui, ó, a Sorakinha que eles estavam jogando. Esse Nasus, ele simplesmente não queria jogar, entendeu? Agora, vocês vão ver o que que aconteceu. E como que, por ser um trio, nós conseguimos carregar. Então você pode ver que a Dix também, ó... Whatever, né? Não fez muita coisa, entendeu? Nós jogamos em trio mesmo. Começo da partida, o Nasus começou como? Parado na base. Eu até acelerei aqui pra vocês verem, ó... O jogo tá rodando, o Nasus tá parado na base. Eu gostei dessa musiquinha mesmo. Deixa eu baixar um pouco a música aqui. Mas aí o Nasus volta, tá? Depois de sendo algum tempo de partida, não sei quanto tempo mais ou menos, mas o Renekton já tá level 3. Aqui, galera, na hora que você acesse o Renekton e vê esse Nasus aqui, o que que você deve fazer? Aqui que é importante que eu falo. Ó, se você tá level 3 e o Nasus level 1, você ganhou a partida, certo? Você ganhou a partida, não. Você ganhou a lane aqui. Não tem como. Só que o que o cara fez aqui é pedir pra perder, ó. Deixa eu dar play pra vocês verem. Isso aqui é importante. Ó, o cara vem primeiro, quis trocar de base da torre e falou... É, não vai ser uma boa ideia. Pulou pra fora e resolveu dar um backdoor aqui. O backdoor é muito errado, Zerg? Não. De boa. Você poderia dar esse backdoor nesse momento, sim. Backdoor feito. Isso aqui é erro, tá? Do Nasus. Agora o Renekton tinha que ter punido. Você tá level 2 e o Renekton level 3. Ou seja, você ganha isso aqui, entendeu? Então, você deveria ter punido isso aqui. E se o Nasus ficasse, você continuava batendo, tá? Mas ele não puniu. Aí resolveu punir agora. Voltou. Soltou tudo. E aí veio aqui mais uma lane. Agora, o que que o Renekton tem que fazer? Isso aqui é obrigação, cara. E é isso que eu queria mostrar pra vocês. É porque você pode ser esse Renekton aqui. Isso pode ser um problema pra você, entendeu? Você vai acabar se ferrando por causa disso. Caraca, eu tô sem o pencil aqui, o pincelzinho pra mostrar pra vocês. Eu acho que esse aqui também não vai dar pra mostrar. Deixa eu ver. Acho que não, mas tudo bem. Vamos só de mouse mesmo, por enquanto. Depois eu baixo de novo o Epic Pen. Se você vem pra lane de novo, você tá na vantagem. Aqui você ganhou a lane, tá ótimo. Tá perfeito. O Nasus não tem muito o que fazer, porque demorou, né? Mas o jeito que ele vai fazer é o seguinte. Vamos fazer um segundo backdoor aqui. O segundo proxy, né? A galera chama de proxy. No dot era backdoor, que isso aqui chamava, tá? Por isso você vai me ver chamando de backdoor. Olha lá. Ele deixa o Nasus ficar na lane, farmando. Porque é muito fácil farmar debaixo da torre, né? O Nasus não tem que errar last hit nenhum. E vai tancar os Minions lá. Ou seja, vai perder vida, tancando os Minions. E tendo que soltar as skills, gastando fúria. Que é um problema. O Nasus, além de tudo, vai pegar um drop. Olha isso. Ou seja, o cara que tava ganhando a lane. Que o Nasus tava ficando até o level 3. Perdeu duas waves. O Nasus tá errado aqui, tá? Não faça isso. Você tem que trazer pra torre. Não existe você fazer a mesma cagada que o outro tá fazendo. Ele simplesmente puxa de novo. Ele percebeu, puxou de novo. Aí o Renekton fala, meu Deus, fiz cagada. Agora, uma lane, level 4, level 3. Se fosse aqui no OPC, onde os statuses são diferentes. O Renekton ganhava essa luta ainda. Só que não é de Rift não. Ainda vai debaixo da torre, né? Nem no OPC o cara ganhava debaixo da torre. Tô com certeza. O Renekton tenta pegar uma barricada. O Nasus vai punir ele. O Nasus perde esse negócio. Você vê que isso aqui é a partida do Grão-Mestre, tá? Você vê o quanto de erro tem no Grão-Mestre. Tanto do Renekton quanto do Nasus. Essa é a análise que eu queria trazer pra vocês. O Nasus pune o Renekton. E aí vai nascer o Caranguejo. Vai nascer o Caranguejo aqui. O Nasus... Cara, pensa comigo. Você ficou 3 minutos a ficar. 2 minutos a ficar. Você perdeu a lane. Você perdeu tudo. Você pegou o drop. Você deve estar com o mesmo farm que o Renekton se bobear. Um pouquinho menos, é claro. Aqui nesse momento. Mas o Renekton não resetou. Você tá na vantagem da lane. Vai expulsar ele, certo? Aí vem o Caranguejo aqui. Você pode lutar, com certeza. Aqui que é importante. Por isso que eu até editei o vídeo. Porque eu queria mostrar isso aqui. Aí começa a luta. E aqui. Velho. Olha a Katarina passando na visão, cara. Tem visão. Ele tá vendo a Katarina, você tá entendendo? Ela passa na visão do mapa. E aí ele... E ele não botou Ward. Ele não botou nada, tá? E ela vai vindo, vai vindo, vai vindo. E aí ele simplesmente vai morrer. E aí, pra mim, até é justo, tá? Até é justo se ele morresse aqui, entendeu? De boa. Morri. Fudeu tudo. Velho. Por que você vai te ultar? Você tá entendendo? Aí que eu não consegui entender. Isso aqui é o grão-mestre-mestre, cara. Como que um cara desse tem psicológico pra subir? E o quanto psicológico é importante, cara. Você viu o quanto de erro o Renekton errou? E voltou ele pro game. Voltou ele pro game. Totalmente. Ele voltou pro game ali totalmente. Aí simplesmente ele fala assim... Ah, cara. Morri pra Katarina. Eu... Eu fiquei a ficar. Eu fui pra baixo. Eu não vi a Katarina chegando. Eu morri pra Katarina. E agora eu vou trollar. Olha lá. Aí ele vai ficar aqui parado. E pronto. E é isso. Tipo assim. Aí ele fica parado. Agora chega a parte do que você... Aí é legal a gente discutir aquela parada. O que é troll? O que é ruim? Ele fica ali parado, entendeu? Aí ele volta. Eu não lembro se ele digitou alguma coisa. Acho que não. Não lembro dele ter digitado. Aí ele começa assim... Cara. Não vou jogar mais não. Quero que se foda. Ó. Aí começa a andar pelo mapa pra ver se alguém tilta. Tipo assim. O cara tá tiltado. Ele quer tiltar alguém. Aí ele... Tá. Ninguém tiltou aqui. Vou embora. Vou pra base. Aí agora. Eu vou trollar lá o top pra ver se eu tilto ou descei o sup. Agora na partida que tava todo mundo solo. Se tivesse todo mundo solo. Qual a chance disso aqui dá ruim? Ó. Ele chega aqui no mid. Vai vacar o mid. Vai farmar além do mid e tal. Aí o mid tilta. Ah. Vou fidar a catarina do mid. Tudo ele querendo que alguém tilt no jogo. Entendeu? Aí o mid... Como a gente tava em trio. Deixa ele aí. Vai lá pra baixo. Beleza. Aí punimos. O nosso jungle foi lá e puniu a catarina. Aí ele falou. Ah. Beleza. Então vou... Não conseguir tiltar o mid. Vou tiltar o top. Aí ele sobe. E vai lá fazer um proxy lá no top lá do nada. Saca? Tipo, não tem o porquê dele fazer isso. A gente swap o objetivo. É lógico. Não tem porquê. E ele vai fazer proxy. Ele morre aqui de novo. Aí eu cortei. Eu cortei todas as bordas dele. Aí ele... Ah. Vou tiltar o jungle. Ele foi roubar o jungle. Aí ele morre de novo. Aí depois ele... Ele vê que não tiltou ninguém. Porque a gente tá de trio. E a Jinx tava jogando com a gente. A Jinx era o mais... O mais capaz de tiltar era ela. Entendeu? Aí ele não tiltou ninguém. Tentando bugar todas as lentes. Ele vai começar a se matar. Quer ver? Acho que ele começa a se matar aqui. Olha lá. Aí ele começa a andar pra torre reto. E se matar. E ele continua assim. Ele continua assim até uma hora que ele chega. E é bizarro que ele vai pro baron, cara. Ele vai pro baron. Olha lá. Ele vai pro baron uma hora. Que bizarro. O vídeo tá completo aí. Se você quiser assistir toda a trollagem dele, tá? Olha lá. Ele vai pro baron e fica lá solando o baron. E sabe o que é o pior? Se você olhar... É porque não tem os status todos aqui. Mas se você olhar todos os status... É... E no vídeo principal até tinha. Eu devia ter trago os status aqui. Que eu mostrei os status no jogo. Mas... Se você olhar os status... A gente já tava com mais gold que o time adversário essa hora. Ou seja, o Jorge já tinha voltado ao jogo. Já tinha voltado tudo. Tava de boaça pra ele jogar. Só que ele não queria jogar. Ele simplesmente falou... Não. Se eu tô tiltado, eu vou tiltar todo mundo. E se eu tô tiltado, por culpa minha. Que era a culpa dele. A gente não fez nada pra ele. Entendeu? Ninguém atrapalhou ele em nada. E é isso. E ele ficou pistola. Mas aí... Mesmo ele fazendo tudo isso... A gente vai e ganha a partida. Eu imagino o quanto esse cara ficou pistola pra gente ter ganhado essa partida. No final da vitória. A gente ganha a partida ainda. E... E aí esse cara falou... Ah, não sei o que eu tenho que fazer pra tiltar mais. Entendeu? Esse cara simplesmente parou de jogar. Certeza. O nome do cara é esse aqui. Eu quis fazer o vídeo também deixando o nome do cara. Tá? Eu falei... Ah, vou deixar o nome do cara aí. Ricardo Inocente. O problema de trocar nick é isso. Tá? Pra mim, ele é troll. Já deixando bem claro. Esse cara é um troll. Ele não é ruim. Não sei se ele é ruim. Talvez ele seja ruim. Mas ele é um troll. Entendeu? Que faz isso de sacanagem. Mas você vê o quanto o cara não tem psicológico pra jogar. Tá. Mas era isso o vídeo. Era só acusando um troll e falando... Dá um banho na Riot nele e tal. O título era muito tendencioso por isso. O título do vídeo era... Não houve um jeito de subir de elo, né? Você não precisa fazer porcaria nenhuma e você vai subir de qualquer jeito. Sendo carregado. Mas, não. O vídeo aqui é a primeira coisa. Nós estávamos em três aqui. O Caio, o Zagisela e eu aqui jogando, tá? E isso faz com que a gente tenha mais chance de subir. O que é muito mais fácil, tá? Então, se você estiver jogando em trio, você vê que é desbalanceado. Você consegue subir menos. Sem um jogador. Porque sem um jogador é um jogador quitter. Mas um jogador que tá fidando, querendo fidar, entrando, atrapalhando as coisas, tá piorando. Ele tá diminuindo 20% de ganhar. Mas, mesmo assim, com trio, você tem como ganhar ainda, tá entendendo? Então, é muita chance. Então, tem que tirar, eu acho, o trio. Acho que o trio é uma coisa absurda. Não deve existir, entendeu? Por mais que eu goste de jogar de trio, eu acho mais divertido. Porque, às vezes, tem três pessoas pra jogar na Cal. E não dá pra jogar. Isso é muito chato. Mas, bota em outra fila. Quer jogar trio, bota em outra fila. Na ranked tradicional, acho que não tem que ter mesmo, entendeu? Só duro mesmo seria a melhor opção. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. O quanto... Ah, a fila do mestre e grão-mestre. Que era grão-mestre a fila, né? Porque o cara era mestre, o Nasus. Mas a fila era grão-mestre. Eu tava grão-mestre, a Gisele também, entendeu? Quando o grão-mestre e os caras erram, não sabem o que fazer, entendeu? Esse Renekton jogando. Vocês veem que ele... Ele tá numa vantagem que ele tá level 3. O Nasus chega na lane, ele tá level 3. O Nasus tá level 1, entendeu? E ele não sabe utilizar essa vantagem. Ele consegue perder essa vantagem. Teve que a Catarina vincar. E o principal do jogo é a falta de psicológico do Nasus, entendeu? Não tem lógica nenhuma que o Nasus tá fazendo aqui, cara. Do nada, por erro dele, ele resolve simplesmente falar. Ah, vou tiltar os outros do time. E boas, entendeu? Outra coisa, a vantagem que também tem a proteção, né? Aquela proteção lá. Porque isso aqui acaba não sendo punido. O que eu acredito eu. Tomara que a Riot puna, né? A gente enviando o vídeo pra ela. Talvez eles punem o cara. Mas só pelo repórter lá acreditou que não vai ser punido. Não sei se vocês acreditam que pune só pelo repórter do jogo, saca? E... E aí um cara desse continuou jogando e trollando, entendeu? Pra mim não deveria acontecer, né? Deveria ter um jeito de realmente, por repórter do jogo, o cara se ferrar. É isso, guys. Deu pra entender o vídeo agora? Tomara que dê. Qualquer coisa eu dou um jeito de postar. Nem que seja não listado o vídeo que eu tinha feito primeiro pra vocês, entendeu? E eu adorei as teorias das compras da inspiração e etc. Que rolou no vídeo de ontem, né? Que foi o vídeo só da edição aqui. Só com a musiquinha. Sem música? Não, tá aqui, ó. Então é isso, guys. Fica com Deus. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau!